Fui chamado pra cantar Sete violeiros de fama Todos sete eu derrotei Sete caboclo valentei Com todos sete eu briguei Com sete tapas certeiro Todos sete eu derrubei Sete caboclo correndo Sete tiros disparei Sete valentei vencido Sete brigas eu ganhei Rumei sete namorada De todas sete eu gostei Sete sogra me espiano Com sete sogra eu falei Com lábias de sete sábio Conta sete eu beijei Sete casórios marcado Sete mentira eu freguei Eu fiz sete despedida Sete choro escutei Sete suspiro doído Sete lágrimas enxuguei Sete coração ferido Sete paixão lá deixei Pra esquecer a sete moça Levei mais de sete e meia Sete 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 Sete